Fala torcida do Tricolor, tudo bem? Antes da notícia se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário em nosso vídeo. O Fortaleza estreou na última quinta-feira, 9, o patrocínio máster da casa de apostas grega Novibe, que renderá ao clube o valor recorde de 40 milhões de reais até o final de 2024. Com o acordo de dois anos, o Leão irá receber 20 milhões de reais por temporada, superando a projeção orçamentária do Tricolor para patrocínios em 2023. O presidente Marcelo Paz e o CMO da Novibe oficializaram o acordo em entrevista nesta sexta-feira, ressaltando que este é o maior patrocínio da história do clube e coloca o Fortaleza na primeira página de patrocínios máster a nível nacional. A mudança de patrocinador máster ocorreu após a oferta da Novibe, que levou o clube a alterar a exposição da marca da Zenir na camisa. Com presença garantida na série e na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fortaleza projetou um orçamento de 208,6 milhões de reais para 2023.